Oi! É! Oi, Ricardo! E aí, cara? E aí, tudo bem? Tudo bom, cara? Tudo bom! O que você manda? Tranquilo? Beleza! Pô, cara, você com esse carrinho elétrico aí, cara! Pô, empresa com um projeto maravilhoso aí! Teve a implementação dessas bikes, cara! Não tá sabendo? Não tava sabendo não, Ricardo, desse projeto! Cara, maravilhoso, cara! Pô, estimula a prática de exercícios, entendeu? O combateu o sedentarismo! E outra coisa, consumir, cara! Energia, consumir combustível! Cara, isso aí é o máximo! Vambora, cara! Larga esse carrinho elétrico aí, cara! Que legal, cara! Pega uma bike ali, vambora, cara! Vou pegar, vou aderir sim ao projeto, cara! Vamos lá! Show, então! Só te ligar aqui! Pega uma bike dessa aí, vambora! Vou te explicar melhor como que tá funcionando esse projeto! E aí, gostou? Oi, Ricardo! Vou te falar, esse projeto é muito bom, cara! Já aderi, já sou fã! Maravilha! Agora, deixa eu te falar, você tá sabendo de um outro projeto sustentável que a empresa implementou em paralelo a esse? Não! Não tá sabendo? Mais um! Mais um! Muito bom, cara! Então, a gente tem um sistema de captação de água da chuva que corresponde a cerca de 500 metros quadrados em cada prédio desses aqui que nós temos na empresa. E nós temos um, assim, um montante de 2 mil metros quadrados de jardins dentro de nossa empresa. É! E esse jardim é todo irrigado com água da chuva. Cara, que maravilha, cara! Através de um sistema hidráulico que bombeia a água que ficou armazenada em uma imensa cisterna. E aí, todo esse jardim maravilhoso, ó! É tudo com água da chuva, muito sustentável, muito bom! Em relação à sustentabilidade, nossa empresa tá realmente de parabéns! Muito bom! Agora, deixa eu te falar uma coisa. Será que o nosso amigo César tá sabendo dessas coisas, desses projetos maravilhosos que a empresa tá fazendo? Vamos dar uma ligada pra ele, pra ver o que ele acha? Dá uma ligada pra ele aí! Alô, César? Oi, César! Alex, tudo bom? Tudo bem também comigo. Então, cara, eu e o Ricardo estamos aqui falando de sustentabilidade da nossa empresa. Você e o nosso colega há bastante tempo, a gente trabalha junto. Você tá sabendo de alguma ação que a empresa tá fazendo? Oi, Alex! Que legal, cara! O projeto muito bacana aí de vocês, viu? Aqui na emissora, como você tá vendo, a gente utiliza muito papel pra fazer jornais e gravar alguns programas. E a maioria desses papéis acabam no lixo. Só que, com um projeto novo da engenharia e da tecnologia, eles estão implantando agora um sistema sincronizado de iPads, que você vai conseguir receber a atualização, ao invés de você receber a folha, como é colocada aí em cima da mesa pra gente, você vai receber a atualização imediata em um iPad. Isso é feito através desse sistema, iNews, do seu lado direito, onde é editado todo o jornal e as pautas. Nesse sistema aí, ele automaticamente é sincronizado com o iPad, que também espelha exatamente o que tá naquele computador. E nisso, o jornal começa a ficar muito mais operacional e muito mais fácil até pra gente manusear. Evita aquele bando de folha, aquela coisa que até atrapalha a gente na operação. Porque às vezes se troca uma página e o jornal é ao vivo, a gente precisa ter agilidade na hora de saber a informação que tá chegando. E essa inovação que a gente tá passando por aqui agora, muito bacana também e eu posso dizer que muitas árvores estão sendo preservadas com essa atitude da nossa empresa. Grande abraço, Alex. E é isso aí. Agora, o único papel que sobra no lixo pra gente aqui, ó, é exatamente isso. Papel de bala. Grande abraço, até mais.